Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente. Hoje eu tô aqui com um vídeo onde eu vou separar youtubers que eu daria porrada e youtubers que eu levaria porrada em qualquer situação aqui. Ao longo do vídeo eu vou explicando como eu vencerei e como eu perderia pra cada youtuber aqui e, às vezes, porque eu sairia ou não na mão com a pessoa. Esse vídeo aqui é um pouco mais engraçado, tanto que eu botei em vários amigos meus aqui, né, mais amigos que vocês devem conhecer aqui. E é tudo youtuber de Roblox anime, né, então tudo aqui faz parte da mesma comunidade que a gente. Dito isso, vamos lá pro vídeo agora. Ah, e só lembrando também, isso aqui tudo é uma brincadeira, tá? Então, tipo, você aí que gosta e tal youtuber aqui, eu sou amigo do Karen, então eu tô brincando, tá? Não é pra sério. Bom, primeiro da lista aqui é o Klaus, rapaziada, o Klaus. O Klaus, eu claramente venceria ele na mão. Por que eu venceria o Klaus na mão? Porque ele é trouxa, trago. Ele é o Klaus vermelho ali, como vocês podem observar na foto, o Klaus vermelho é um Klaus maligno, do Klaus verso, assim, onde tem Klaus roxo, azul, verde e tal. O Klaus vermelho é maligno e eu não posso permitir que o mal viva aqui no mundo, né? Então, eu tenho que cumprir a minha honra aqui de cavaleiro e descer a porrada no Klaus vermelho, como qualquer cidadão de bem faria. É verdade. No Klaus vermelho, eu desceria a porrada nele sem dó nem piedade, porque ele é um... Trouxe. Flash Uzumaki, velho. Flash Uzumaki, ele basicamente é um youtuber de Roblox, né, que grava jogos jogando pista também, assim como eu também gravo. Ele tá fazendo jogo comigo de Black Clover. E, velho, o Flash, tipo assim, eu até falaria que eu ganharia dele fácil. Só que assim como o próprio Flash falar pra mim, ele é um ser perfeito que nunca errou e não tem o que discutir isso com ele. Então, já que ele se autodenomina um ser perfeito, eu não quero tentar tretar com um ser perfeito, então eu vou aqui e falar que eu apanharia pra ele. Até porque eu já joguei vários jogos contra ele e, geralmente, eu apanho mesmo. No Kenin. Como o próprio nome diz, no Kenin é um cara que deserdou da própria vila, né, mano? Aqui na foto dele a gente vê que ele é o Tanjiro Oni, né, mano? Ou seja, a forma mais poderosa do Tanjiro. No Kenin é um cara perigoso e poderoso. No Kenin também é um cara que tem muita sorte nos jogos. Podendo assim mesmo ter a habilidade de conseguir trade nunca antes de vista no Brand PC. É um homem muito perigoso e que deve ter muito medo ao chegar perto de no Kenin. Então, no Kenin eu também apanharia muito fácil. Khan. Khan, eu acho que eu venceria do Khan. O Khan venceria na porrada. Por que eu venceria o Khan na porrada? Porque o Khan, ele é jogador de Rogue Line Age. E o que isso tem a ver? Pro Rogue Line Age, é um dos jogos mais tóxicos do Roblox e eu não gosto de toxicidade. E por não gostar de toxicidade, eu bateria no Khan. Fora que o Khan é otário também. Então... O Khan também merece levar porrada. Ontem o Khan postou no Twitter um negócio que ele ia fazer algum vídeo sobre youtubers, então quem quiser ver, vai lá ver que tá aqui o link na descrição do vídeo dele. Mas ele deixou todo mundo com ansiedade e por isso eu tô com um pouco de ódio dele. Então a bateria do Khan eu venceria com certeza com a força do ódio, né? Kodak. Kodak é um cara que eu tenho certeza que eu ganharia. Até porque sempre que eu tiro um V1 com ele no Blox Fritz, eu sempre ganho, né? Contra ele. Só teve uma vez que eu perdi que foi no vídeo dele. Mas era porque ele era o protagonista, então eu tive que realmente perder pra ele. Mas, às vezes, nem assim eu perco pra ele. Kodak é um youtuber que joga um PVP no Blox Fritz, ele é pro player, mas ainda assim não consegue vencer. De mim com a Dragon, o que mostra inferioridade, né, mano? Então Kodak, ó. Treina mais. Kodak, Kodak. Kodak descer a porrada também. Kodak descer a porrada por quê? Porque o Kodak é jogador de simulator, ele não sabe tirar PVP, ele não sabe competir. Ele só sabe ficar girando negocinho simulator, é isso que ele sabe fazer. Ele não sabe descer a porrada em ninguém. Então, como ele não tem experiência em combate, eu venceria. VR, velho, o VR é meio difícil, mano. Por quê? Porque o VR é muito alto. E o VR também não joga só simulator, tirado? VR não joga só simulator, então ele não pode usar o mesmo argumento duplico pra botar ele. Mas, tipo, eu não sei se eu apanharia pro VR, porque no GRPG que ele joga, eu geralmente tô mais forte que ele. Mas o VR, ainda assim, ele é um ninja. Dá pra observar aqui pelo avatar dele que ele é um ninja. VR, além disso, ele é um cara muito dedicado nos jogos, então. Se ele se dedicar em um jogo que eu me dedicar também, provavelmente eu apanharia pra ele. Mas como não tem como não ter muita certeza, eu vou deixar ele aqui no meio termo. É, tá bom. Chico PL, mano. Chico PL é o seguinte. Eu não venceria do Chico, até porque eu não teria coragem de bater no Chico. Eu não sou burro a ponto de fazer isso. Eu não desafiaria a divindade Chico PL. Mas eu também não apanharia pro Chico. Por quê? Porque Chico é uma pessoa humilde, uma pessoa que dá muita misericórdia. Chico não me atacaria como eu também não atacaria ele por temê-lo e respeitá-lo. E Chico não me atacaria por simplesmente dó. Ou seja, Chico eu vou botar aqui no meio também. Mas caso ele decidisse sair na mão comigo, ele claramente me venceria muito fácil. Hidro. Mano, o Hidro eu apanharia pra ele porque o Hidro é muito alto. Ele também joga só simulator. Eu já vi o Hidro pessoalmente, assim como eu já vi o Plic, o VR pessoalmente. O Clash é o Invejador pessoalmente. E eu sei que o Hidro eu apanharia. Porque o Hidro é muito alto e eu sou muito baixo comparado a ele. Então eu não conseguiria vencer do Hidro na mão. E se fosse algum jogo, tipo, de Roblox eu venceria dele. Mas na mão, na mão mesmo, eu perderia pro Hidro. O Zumaki, mano. O Zumaki a única vez que eu joguei contra ele foi no Yor Bizarre Adventure e eu acabei vencendo. Então o que eu tenho pra dizer é que eu venceria do Zumaki. Mas o Zumaki também é um cara com muito potencial de combate. Ele é um cara que sempre mora muito nos jogos. Eu acho que ele só teria escolhido errado ele stand ali na hora, né? Porque foi um stand meio aleatório, né? Que a gente jogou. Mas ele deu azar. Mas o Zumaki, pelo que eu vi, eu venço dele. Mas ele, assim, é um oponente que não deve ser subestimado. Vou pensar em Samu, velho. O Samu é um cara que eu conheci recentemente. Ele é um cara que fez uma tier list. Há um tempo atrás de youtubers. E nessa tier list ele até fala que eu era muito preso numa bolha. Que na verdade não é tão mentira assim. Mas na verdade é que eu sou, tipo, bem tímido. Então eu prefiro ficar mais dentro do meu grupo social. Mas agora todo mundo que tá aqui é meu amigo, inclusive o Samu. E eu não tive muita oportunidade de jogar contra o Samu. Até o momento eu joguei junto com o Samu. E a gente se ajudou bastante nos jogos. Então, tipo, até o momento eu não tive a oportunidade de jogar contra ele. Então não tem como dizer. Então eu vou deixar o Samu aqui no meio termo também. Só deixa eu tirar o flash aqui. Tinha que o flash tá atrapalhando tudo aqui, ó. Beleza. Pronto. Tá certo agora. Gongon, velho. Seguinte, o Gongon, ele é um caso, tipo assim. O Gongon, eu não teria coragem de atacar ele. Porque ele é muito gente boa. Eu não atacaria o Gongon. Mas é aquilo. Se ele resolvesse me atacar, ele me venceria. Porque ele tem o poder do Admin. Ele é o Admin do jogo. Ele pode me vencer facilmente. Fora que o Gongon também tem aquela forma adulto dele. Que conseguiria me descer a porrada muito fácil. Então o Gongon é um oponente que eu não deveria subestimar. Eu não atacaria ele. Mas eu não sei se ele me atacaria. Então provavelmente eu vou deixar ele aqui em... Eu apanharia pra ele. Med TW, mano. Med TW. Eu não sei o que... Tipo, se eu apanharia ou venceria do Med. Depende muito da situação. Mas eu acho que no Blox Fruits eu venceria dele. No King Piss talvez. No Grand Piss talvez. No All Star eu apanharia pra ele. Mas de uma forma geral assim. Nos jogos que eu e ele jogamos. Eu acho que eu venceria o Med. Hein, velho. Se quiser um V1, o Med chama aí. Que a gente vai ouvir um pro teu vídeo. Gox, velho. Gox é o rei do PVP. Vocês viram que no Roblox UFC. O Gox é a primeira pessoa a utilizar a tática de dar Dragon contra mim. E o Gox é a pessoa que me humilhou na frente de todo mundo no Roblox UFC. E graças a ele eu aprendi a jogar de Dragon. Então o Gox ele tem o pensamento muito à frente do tempo. Então o Gox eu sei que eu apanharia também. Static, velho. O Static se eu for competir com ele no Steam do Life eu sei que eu apanho. Mas o Static ele é um cara muito tipo... Muito elétrico também. Um cara muito ativo. Ou seja, se você tentar falar alguma coisa com o Static ele tá sempre muito animado. Ou seja, esse cara tem energia. E se ele tem energia, ele vai querer me descer a porrada até amanhã. Ou seja, eu vou botar aqui que eu apanharia pro Static também. Tessive Play. Tessive Play eu acho que eu venceria dele. Até porque na maioria das vezes que eu faço um vídeo de Steam do Life. Onde vai eu contra o Tessive. Eu geralmente tipo enfrento o Tessive e tal. E eu geralmente ganho. Então eu acho que eu venceria o Tessive Play. O Show é um cara que eu nunca tirei nada de PVP contra ele. Não fiz nada assim de contra ele, né. Eu só fui tipo eu e ele juntos jogando. Mas eu nunca fui contra ele. Então eu não tenho como dizer muita coisa. Então eu vou deixar ele aqui na minha categoria. Do Samu e do Zolomu, né mano. Eu vou deixar ele aqui, né. Inclusive eu deixo até diminuir um pouco essa galera aqui, né. Eu vou deixar tipo o Show aqui. Não, calma. Vou deixar aqui pra baixo. Vou deixar aqui pra baixo o meu que é melhor, vai. O Dark. O Dark eu desceria a porrada. Simplesmente isso. Não tem nem muito o que explicar. Só porque ele fica desafiando toda hora. O Dark é aquele cara que ele só te mata quando você tá com 10 de vida lutando contra um cara. Ele chega do nada e te bate. Aí ele te mata. Mas ele nunca vem se você não vê um justo. Isso ele nunca faz. O Only, ele foi um problema que tá nessa lista aqui. Simplesmente porque eu não achava o avatar dele no tamanho certo. Então eu tive que pegar o menor e esticar. Mas o Only, ele tá aqui. E o Only, mano. Eu acho que eu apanharia pra ele também. Porque sempre que a gente joga aberto a todo mundo, o Only faz bastante kill. Então o Only é um jogador bom de PVP. Ine Games, velho. Ine Games, eu acho que eu venceria. Por que que eu venceria o Ine Games, rapaziada? Porque o Ine Games não é o Ine Mafu. O Ine Mafu é Deus da Guerra. Já o Ine Games é o cara da paz. Um cara que, tipo, não tem muita experiência em combate. Já que ele é um cara de boa. Já o Ine Mafu eu apanharia. Porque o Ine Mafu. Mas o Ine Games, não, mano. O Ine Games aqui, ó. O cara é muito, tipo, humilde. Ele não sairia na mão comigo. Mas eu sairia na mão com ele por causa do alter ego dele, né, mano? O cara daí é um dos caras, né? A primeira face dele é o Ine Mafu. O segundo Ine Games. Então não pode abaixar a guarda perto desse cara, né, mano? O cara é perigoso. Mas enfim, né, rapaziada? Eu ia dizer que foi o vídeo. Eu fiz aqui meio que uma tier listezinha, né? Não uma tier listezinha, né? Mas, tipo, pessoas que eu venceria. Pessoas que eu apanharia aqui na luta. E se algum youtuber que tava nessa lista aqui quiser fazer uma continuação, só me chamar no privado que eu mando pra você o PSD aqui pra você poder fazer aqui da sua forma, né, mano? Mas é isso aí. Eu também queria, tipo, ver aqui se algum desses youtubers aqui gostaria de continuar essa lista aqui porque eu acho engraçado fazer essa meio que corrente aqui entre a comunidade. Mas é isso aí. Espero que você goste do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreve. E até o próximo vídeo.